Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola G205G versus o Motorola Edge 30 Fusion 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Moto G200, ele vem com sistema operacional Android 11, com processador Octa-Core 3.0 GHz, com chipset Snapdragon 888+, e vem na versão 8 GB de RAM. No Edge 30 Fusion, ele vem com sistema operacional Android 12, processador Octa-Core 3.0 GHz, com chipset Snapdragon 888+, e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Moto G200, ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. No Edge 30 Fusion, ele tem uma memória interna de 128 GB, 256 GB ou de 512 GB. No Moto G200, ele tem um peso de 202 gramas. No Edge 30 Fusion, ele tem um peso de 175 gramas. No Moto G200, ele tem uma tela infinita de 6.8 polegadas, sua HD+. No Edge 30 Fusion, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No Moto G200, ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Edge 30 Fusion, ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela OLED e uma câmera frontal de 32 megapixels. No Moto G200, ele não consta proteção de tela. No Edge 30 Fusion, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Moto G200, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Edge 30 Fusion, ele também tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 13 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos links na descrição para você comprar de forma barata e segura, com todas as promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você efetuar a compra por esse link que está aqui na descrição aqui embaixo, você vai ajudar e vai ajudar muito o nosso canal. Então clica lá no link, confira todas as promoções e ofertas. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G200, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 33W carga rápida. No Edge 30 Fusion, ele tem uma bateria de 4.400 mAh e um carregador de 68W carga rápida. No Moto G200, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Edge 30 Fusion, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estéreo com alto-falante dual. E no resultado desse comparativo, entre o Moto G200 versus o Edge 30 Fusion, o Edge 30 Fusion é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode colocar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.